Oi, Rui, oi, Zia, tudo bom? Olá, tudo bom? A Zia, vocês não estão no mesmo lugar? Não, nós estamos os dois em Lisboa, mas estamos em lugares diferentes. Ah, bom. Ah, tá, ok. Gente, como é que as coisas estão indo? A gente, na verdade, a conversa de hoje era isso, a gente está junto um pouco para comentar sobre, não exatamente sobre a performance, o Trópicos Mecânicos, a performance que a gente fez, mas muito sobre a memória do Moeda, do seu filme, Rui, sobre o processo, as coisas que você lembra desse processo, e também daquelas conversas que a gente teve no Rio de Janeiro, quando eu estive com você, acho que uma ou duas vezes, pelo menos, em que você começou também a remexer nos seus poemas, nos seus escritos, coisas daquele período. E é um pouco uma conversa sobre memória, sobre como é que foi o processo de fazer o filme, como é que você se sente em relação ao filme nos dias de hoje, o que é que você sentiu em relação ao Moçambique. E eu tinha pedido para a Zia ler para a gente dois poemas dos que você enviou para a gente, para a gente ouvir e começar a conversa a partir deles. Pode ser? Pode, para mim, pode ser que seja. Ok, vamos lá ver. Então, este primeiro chama-se Eu Tenho como País. Eu Tenho como País uma asa negra de vento. Eu Tenho como País migalhas de acássias rubras. Eu Tenho como País espadas fogazes de madrugadas. Eu Tenho como País um veludo satânico de mulher. Eu Tenho como País uma bússola gangrenada de esperança. Na verdade, eu só Tenho como País essa insónia teimosa dentro de um sonho vivo. A minha saudade é tão intensa, tão fisiológica, tão crua, que um pedaço de terra moçambicana eu a comeria, neste medo de perder a lembrança de seu sabor. Você é que diz por hoje, parece que é um bom poema, não é? Não, Rui, este poema é tão especial e o Filipe sabe bem porquê. Não só porque ele é tão especial na escrita e tudo o que diz, mas porque também nos acompanhou ao longo do tempo em que nós estivemos no processo da performance. e inicialmente no texto, mas depois a partir, de meio do processo, era sempre com a voz do Rui a dizê-lo, como acontece na própria performance. E há um momento na performance, para mim particularmente, em que eu fico completamente vulnerável e fico muito emocionada e tenho muita vontade de chorar e fico muito feliz porque isso acontece no final da performance. E é muito... E eu consigo ao mesmo tempo senti-lo tão bem e entendê-lo tão bem, de alguma forma. Não tenho palavras. É lindo, é lindo. E obrigada, Rui, mesmo. Obrigado por dizer tão bem, até a mim como eu. Eu acho que é de uma pequena safra de 80. Vocês não estão lembrando, nem a minha memória avisou de ter visto 81 nessa. Isso foi escrito em 1981. Nesse poema, o que está escrito é... Está escrito Maputo, data esquecida. Mas eu encontrei. Ah, encontrou? Lembra. Há uns dias, há três dias atrás. Há dois, três dias atrás. Eu já supunha por um outro poema, que era onde eu tinha 81. Mas eu encontrei uma versão, porque eu com a Maria... Em ordem de toda essa poesia que estava aí toda pendurada, misturada, não sei o quê. Fala que foi um amigo crítico para dar uma ajudada e coisa, uma selecionada. Selecionou uns 150, na volta de 150 poemas. Uau! E apareceu esse. E tinha lá, ela disse... Agora tem confirmação que é de 1981. Foi de 81. Eu até achei estranho que em 1951, achei que não estava em Moçambique. Eu achei que tinha saído lá, dessa viagem, em 80. Mas está escrito em 81 e está Maputo. É porque eu escrito lá mesmo em 81. Eu é que tenho que ratificar a memória da viagem e alargar mais um pouquinho, mais um tempo que me estive lá. Mas como eu fiz nessa época, muitas viagens... Eu estava montando justamente a segunda parte das atas de descolonização, aquela do Samora Machel. Eu ia lá muitas vezes para supervisar a montagem. Numa dessas viagens, eu ia ter escrito esse poema. Nessa época, então, você já tinha feito Moeda e estava trabalhando com esses outros filmes com o Samora. Era aquelas que você ia para as reuniões, filmar as reuniões do Samora com os grupos regionais? Eu não ia para as reuniões do Samora. Na realidade, eu fui a duas reuniões do Samora. Essa, que durou uma semana inteira, não é? Não sei se é que é um processo de descolonização, não é? Aquilo que a gente chamou de atas de equê. Não me lembro, não. É porque o nome que eu fui muito afetado com essa coisa, as operações aqui da pandemia. Quando dizem os nomes, os meus compromissados, os que? Agora eu lembro a palavra. Bom, daqui a pouco eu lembro. A gente já lembra. E que foi que eu acabo fazendo uma montagem de 28 horas. Todos, são muito tempo. Uma semana filmando com duas câmeras ininterruptamente durante esse tempo. E a outra época que eu fiz com o Samora foi no Norte, já. Foi no Cabo Delgado. Quando foi um encontro com aqueles chefes que estavam descontentes com o Samora Machel, que eram os chefes de ex-guerrilheiros, e que não estavam contentes com... Pelo que eu percebi, pelo menos foi isso que me disseram na época, como eles estavam sendo tratados após a Revolução. Eles queriam ser mais dignificados ou recompensados. Não sei qual seria a atitude deles. Porque eles só falavam a língua nacional da região e eu não entendia nada. E isso foi uma tarde de filmagem, uma filmada assim. Eles falavam que o Samora ronga e a câmera seguindo voa completamente cego. E essa aí não tinha montado nunca, esse material. Esse material nunca foi montado. E você sabe onde é que está? Nunca foi montado. Não tem ideia. Quem deve saber isso é a Raquel Schaeffer ou a Catarina, que são as que mais sabem sobre essa questão de Moçambique. Catarina Simão, que está pesquisando sobre esse material. É. Pois é. Eu nunca nem cheguei a ver o material, porque foi filmado em 35 milímetros naquela época. Depois tive que fazer em 35 milímetros negativo. Não foi em vídeo. Então é um processo muito mais pesado de montagem, tanto de tudo. Esse material ficou completamente... Depois, nesse meio tempo, houve também o incêndio do Instituto. Não sei se perdeu. Eu tinha oito documentários feitos das danças que eu fiz antes de um festival. Que eram oito filmes em coisa. Esse foi um esforço de produção econômico no Sambique. e eu era uma seleção de um festival de danças que houve em Maputo, em que foi selecionada cada dança particular de cada região, através do processo de seleção regional, que levou meses. E eles foram para o Maputo, que houve em um festival. E eu peguei cada uma dessas danças e pus fora do hábitat, digamos, natural de cada uma delas, uma dança de uma pequena selva. Eu pus num cais do Porto, o outro que era não sei o quê. Eu pus numa... Os cenários. E esse material fiz oito, acho que foram oito documentários montados, prontos. E desapareceram os oito. Tem uma pena incrível. Os oito se queimaram. Ou estão-se considerando os perdidos. Então, dos filmes que você fez em Moçambique, nesse período, o único que a gente pode ver é o Moeda, Memória e Massacre. É isso? Não. Não. Fiz também a Operação Bufla, que era uma operação econômica da Bata. E fiz também o Povo Nunca Morra, foi quando foram translados os retos mortais dos guerrilheiros que estavam na Tanzânia, que foram transportados para o mausoléu, para o monumento. E acho que foram só esses. Aí fiz um, mas fiz para a minha conta própria, fiz um em Oito Perim, sobre a ilha de Moçambique, também que eu doei, junto com as fotografias, quando eu fui para a independência, eu fotografei muito. Eu vi três câmeras, mas de um automoto próprio, não tinha nenhum compromisso com o governo, nem o atual, nem o da Ferim, que estava tomando posse. Eu fui para o dia da independência, que eu queria estar lá nesse dia, e gravei duas câmeras fotográficas, três câmeras fotográficas. Uma em preto e branco e duas com colorido. E tirei perto de duas mil fotografias, mas nada oficial, muito pouca coisa. Tirei o povo em festa. Depois, quando acabei isso, eu ofereci para a Ferim. E depois eu sei que há algumas fotos, vagamente eu reconheci como sendo minhas algumas coisas oficiais, mas nunca sei o que foi feito desse arquivo, dessas fotos que eu ofereci. também ficaram... Você doou para a Ferim e não sabe onde é que estão. Está por lá. Algumas eram coisas oficiais, outras eram... Não sei. Porque, dizer, é coisa lindíssima. O povo em festa, além disso, eu só fotografei isso, praticamente. Bom, fotografia um pouco mais porque também fiz as bases da Ferlim. estavam escondidas no nosso... Uma viagem que expressava para isso que o ministro, na época, o ministro, o Bastos, me disse, é bom conhecer antes que isso desapareça, que era uma coisa muito rudimentar e muito primitiva. E fui lá com a câmera com um dos companheiros que é também moçambicano, que era o Silva, o Fernando Silva, que eu sei que foi o... que mais trabalha no Cuxacanema. Cuxacanema. E esse material que também foi a filmar também não sei o que aconteceu com ele. Mas isso não é de ser admirado porque até o filme que eu fiz em Paris, na França, produzido pelo Chris Marquer, um filme todo institucionalizado, embora seja um filme de militância, portanto, não tão institucionalizado. Desapareceu, ninguém sabe onde é que está esse filme. E o outro que eu fiz produzido, que já teve que ser avisou até na Espanha, o Sweet Hunters. Tem os filhos do Stalingraden, um deles foi ator do filme, na época tinha uns nove ou dez anos, me manda frequentemente carta de dinheiro que queria muito ver o filme do meu pai. Eu digo, eu também. E como é que você... Tem uma cópia horrorosa doblada em espanhol que foi muito bem recebida na Espanha. Mas de uma versão espanhola e as cores desapareceram todas, é absolutamente impossível. Era uma flor lindíssima, mas praticamente foram desaparecendo. O filme praticamente não existe. Até o chamado Primeiro Mundo não consegue conservar, imagina nós. E como é que você lida com isso, Rui, com esses filmes que vão desaparecendo? você tem vontade de refletir? Eu ligo isso de uma forma muito simples desde que, de vez em quando, arrumo as minhas próprias justificativas, os meus próprios slogans, as minhas próprias metáforas para lidar com as coisas. Uma, que é o que eu uso com uma certa frequência dentro das situações, é assim, para poder aguentar certo, porque é assim, colabora sempre com o inevitável. Colabora com o inevitável. quando é preciso. Agora, acho que é o que é inevitável e o que é evitável. O inevitável tem que ser mesmo coisas. E depois, eu sou um cara que tem uma certa dosagem de otimismo, fui desenvolvendo ao longo do tempo, embora ao longo do tempo as coisas tivessem piorado em muitos sentidos, eu fui aumentando o meu coeficiente de bom humor. Então, eu digo, alguém vai descobrir isso. Onde isso aparece? se vão aparecer. O que não aparece, agora está, acho que as coisas não desaparecem de uma forma permanente. E mais que não seja, temos a memória. E na nossa memória, nós podemos guardar muita coisa e contar para os outros. Temos a capacidade de contar, de falar, de escrever. Eu acho que elas não desaparecem. E o último, o último reduto que nós temos da nossa preservação é a memória. Então, eu trabalho com a memória nas suas coisas. Eu me lembro de coisas, me lembro de estes filmes. E pronto. E é assim que se a gente se for começar a choramingar pelas coisas perdidas, a gente fica uma pessoa muito chata, não é? Rui, eu tenho aqui uma curiosidade. Como é que foi o processo do filme sobre moeda? Ele acontece porquê? Ele acontece assim de forma. Quando eu cheguei em Moçambique, eu me deram toda a liberdade de fazer o que eu quisesse. Eu achei que eu precisava de formar quadros técnicos e artísticos e voltados para o pensamento cinematográfico. Então, uma parte do meu esforço era nesse sentido de formação livre-quadros de técnicos a maior parte brasileira que é o mais disponível. Tentei um pouco em Portugal, mas era muito mais complicada a mecânica, que evidentemente naquela época era mais o apoio que tinha do Partido Comunista ao Português, mas o Partido Comunista se movia com lentidão dentro dessa área, porque acho que era difícil para eles essa relação com o país no estado em que estava Moçambique na época, pré, numa fase de pré-independência. Então, o pessoal brasileiro conhecia mais gente aqui de técnicos disponíveis do que em Portugal. Então, e outro aspecto é que estava se desenvolvendo na época um projeto muito interessante das aldeias comunais, que era uma espécie de aldeias que ficam autossuficientes com toda uma visão de aproveitamento, de não destruição, de preservação e de autossuficiência, etc. Enfim, um certo olhar e visão sobre o que seria o Moçambique futuro e essas aldeias tinham, digamos, núcleos desse projeto para o país inteiro, mas em forma de aldeia. Era o projeto das aldeias comunais. Eu achei isso muito interessante e me pus em contato com dirigentes das aldeias comunais e com apoio do Ministério da Informação ao qual o cinema estava vinculado e me propus e criei junto com o arquiteto uma espécie uma espécie de telas feitas de cimento muito cimento que resistissem a vento de 100 km por hora que só teoricamente em Moçambique só a cada século tem um vento mais forte que 100 km por hora portanto tinha a perspectiva de durar um século sem serem derrubadas aquelas telas de cimento que foi construído e o projeto todo que foi feito e ao mesmo tempo um sistema de comunicação interna da aldeia para a aldeia para que as próprias pensadas naquela época em filme então para o transporte das bobinas sempre uma redistribuição que as próprias das aldeias passavam entre si para fazer essa comunicação fiz um projeto sobre isso levou seis meses esse projeto mas entre as coisas eu tinha feito um relatório fiz um levantamento que o Instituto Nacional de Cinema tinha na época dos filmes e tinha principalmente os filmes que tinham sobrado da época colonial cópias de filmes que absolutamente sem nenhum sentido que não fosse de exploração comercial então tinha filme do Tarzan tinha filme não sei o que tinha filme de mais comédias não sei o quanto eu pedi apoio até as embaixadas de diferentes países que estavam colaborando para formar uma cinemateca que tivesse um sentido de interesse tive apoio de uma forma muito estranha porque a União Soviética da época era sempre muito estranha o representante do Consulado não me podia dar filmes da da Rússia porque eram secretos Eisenstein Podovkin Dovigenco Diga Vertov os clássicos se compra por 20 dólares em Londres não podia dar porque era segredo do Estado não consegui fazê-lo compreender que aqui é onde nós não podemos porque isso é uma área muito fechada da União os grandes clássicos então não conseguia assistir e quando eu fiz a relação dos filmes que tinha que tinha no Instituto eu fiz a relação completa e pôs tudo o que tinha e propôs até uma espécie de comitê para analisar depois os filmes para que seria a distribuição dos filmes mas houve um mal entendido e o 9 minutos da desinformação acho que que era na época o Rebelo quando o projeto ficou pronto ele disse que eu estava querendo passar filmes do Tarzan nas aldeias comunais e que o camarada Rui Guerra tinha feito uma proposta que era inaceitável bom então o camarada Rui Guerra foi falar com o camarada Rebelo que aí ele disse para o camarada Rebelo que já não ia fazer o projeto das aldeias comunais eu tinha sabido pelo Camilo de Souza que é um moçambicano que é sinhasta hoje mas já queria ser sinhasta na época que é o sobrinho da Noêmia de Souza uma grande poeta moçambicana que eu recomendo a leitura junto com eu propus ao camarada Rebelo de filmar moeda que eu sabia que as datas coincidiam que ela então autorizou eu peguei dois ou três companheiros e fomos filmar chegamos lá dois dias antes não sei mesmo como se passava e filmamos o que aconteceu e foi completamente improvisado e foi assim que foi feito moeda depois que eu acabei de fazer moeda teve um que procopo que o governador Pachinuapa que era o governador de cabo delegado na época que tinha uma força pessoal muito grande e que contava a história da moeda era fantástica a presença dele como eu fiz essa participação com o uniforme da prelim foi questionado se podia dar se que dava um cunho muito oficial a essa versão que era uma versão que não tinha sido digamos autorizada ou discutida pela prelim e que podia oficializar qualquer certas opiniões que podia ser depois contestada pela própria prelim então propuseram substituir perguntaram o camarada rebelde se tecnicamente não era possível substituir o camarada então camarada rebelde era tudo camarada o camarada ministro o camarada assassino o camarada bandido o camarada cristiano o camarada qualquer coisa e então o camarada rebelde o camarada ministro me fez essa pergunta de uma forma muito decisiva porque era uma pessoa muito correta e muito severa de certa forma eu não poderia substituir o camarada para chinuar para outra alguma mas eu disse que tecnicamente é para eu colocar assim tecnicamente não é possível tecnicamente é possível nem é tão complicado assim mas vai perder muito o filme pela presença pela eloquência por tudo que representou a figura dele que era o cheio desse filme da narrativa desse filme então pediu para eu uma parte disso eu disse não fazia isso o filme para mim era aquele que eu não ia trocar por nenhum ator por um ator lá que não tem nenhuma opinião sobre ele nem boa nem má porque não cheguei a trabalhar com ele só consegui rapidamente mas eu sabia que ia perder muito o que eu temo o que eu acho que aconteceu foi que nesse processo de montar substituição do então governador para chinopo por esse ator mudanças foram feitas na narrativa do filme outras mudanças foram feitas outras mudanças foram feitas o filme não ficou mais o mesmo mexeram enfim tanto que eu acho uma coisa estranha certa coisa e inclusive a única coisa que ele ele português acho que branco mas tenho quase certeza que foi o que comandou o massacre não estava presente era um posto o chefe de posto não é que ele tenha comandado a ordem de o massacre mas estava oficialmente na ordem do massacre o representante política administrativa daquela daquele posto depois do Moçambique depois desse massacre depois da independência ele ficou em Moçambique foi re adaptado enfim passou por um processo de julgamento da participação dele foi considerado que que era perfeitamente administrativa não era como poderia parecer e ele ficou eu tinha feito uma entrevista com ele essa entrevista também desapareceu do filme essa entrevista estava no filme desapareceu é o clima quer dizer o filme é o que é com as suas circunstâncias né então é isso e eu imagino mesmo que apesar de todas essas coisas eu estou muito contente de ter conseguido fazer esse filme porque naquele momento era também um momento que era preciso para os trabalhadores do Instituto de Cinema tivessem a certeza de que eram capazes de levar um processo de um filme de prender a ideia até o final por isso para revelar o filme copiado ou no Zimbabue ou até em Londres não tem que ser feito totalmente em Moçambique com as deficiências com todas as técnicas é o filme feito inteiramente em Moçambique a primeira ficção que a gente vai fazer sobre a longa metragem uma longa metragem que já tinha sido feita mas com o caráter da ficção como o meu conceito de ficção é muito não é particular mas não era muito digamos muito visível naquela época hoje é mais é mais aceita o meu olhar sobre o que é sobre o que é ficção sobre o que é o documentário quer dizer para mim no cinema só existe ficção não existe documentário para mim não há nada porque o ato de enquadrar já é um ato de seleção seletivo e já a pretensa objetividade do documentário não existe de qualquer maneira seria sempre um filme de ficção com certas características pela própria artefática haver uma narrativa interna dos contadores dos narradores de Moeda eu tenho gosto apesar do filme estar eu não não reconhecer mais como eu fiz eu tenho um carinho muito grande por esse filme evidentemente faz parte do momento importante da minha vida foi também a volta a Moçambique depois foi a independência depois de uma época quase 30 anos fora e ter participado desse momento foi um momento muito exaltante e de euforia que é quando um país encontra a sua própria identidade com todas todas as limitações de dificuldade é profundamente exaltante o sentimento e eu lamento naquelas fotografias dessas duas por exemplo porque o brilho dos olhos do povo de Moçambique quando festejando a independência esse brilho não se encontra com facilidade você reviu o filme o Moeda há pouco tempo ou faz muito tempo relativamente pouco tempo e confesso que não me reencontrei nele mas não me reencontrei na minha memória do filme mas como eu digo ai que colaborar com ela é inevitável é o que é é esse o filme que é é esse o filme que eu tenho que amar e não o filme que eu o filme no princípio o que para mim também é muito é muito bonito é o facto de fazer um filme fazer cinema mas olhando para o teatro isso é muito é muito bonito também e é um material que nós usamos bastante esse diálogo não é entre o cinema e o teatro como é que como é que o Rui chega aí assistiu a alguma dessas representações não aquela especificamente a moeda sim a moeda não a gente chegou o que é que vamos filmar não sabemos o que é que vai ser apresentado ninguém sabia não há um diretor então como é que começa começa com a gente então o que é que e fomos seguindo o que é e falando uma coisa que a gente não entendia e o intercadinho dizia umas coisas e tal e depois de conhecer a história mais ou menos da representação foi filmado num dia não é um dia de filmagem depois um dia para a redtech para filmar a parte interna filmar a parte interna num outro momento num outro dia e acho eu se eu tomei lembrado agora não posso garantir mas alguma coisa foi fazer porque acho que foi filmado as duas no mês mas já mais um dia já mais um dia para filmar mais uma coisa e depois fui fazer as entrevistas algumas imagens que precisavam e tal fui criando filmar o dia que a gente tinha que ser feito e é um processo bom filmar uma coisa que você não sabe o que é mas eu acho que isso porque eu acho que eu tenho por minha formação própria eu sou uma pessoa que tem tendência a um excesso de tecnicismo mas quando eu vou trabalhar eu esqueço tudo isso aí eu até cito sempre sempre muito frequentemente quando eu dou aulas ou palestras eu gosto de citar uma que é fácil que eu tenho um argumento de autoridade maior é difícil porque é do próprio Fernando Pessoa que diz uma frase que concentra bem o que eu quero a minha postura sobre esse assunto que é o seguinte Fernando Pessoa disse assim dentro da técnica sou um técnico fora dela fora da técnica sou um louco com todo o direito de ser eu gosto de exercer a loucura no processo eu gosto da técnica antes e quando comece o trabalho eu só sou louco parte do princípio que a minha técnica tem que dialogar com a minha loucura mas que é naquele momento quem domina é a loucura então é a loucura no sentido da liberação total dos valores fixados e parados e congelados e passar para o processo da criação pura que é aquilo que você sente pensou principalmente eu gosto de afirmar com o desconhecido que está em mim com o que eu conheço não me interessa o que eu conheço é muito pouca que eu posso utilizar então eu prefiro trabalhar com o meu desconhecido que é imenso a minha ignorância é vastíssima e a minha ignorância tem que tratar de resolver esses problemas então eu trabalho com a minha ignorância que é muito mais rica muito mais atraente muito mais aventureira e do que trabalhar com aquilo que eu sei porque senão você acaba se mitolando fechando diante propostas esquemáticas e já percorridas são trilhas já percorridas a loucura está sempre nova é na loucura que eu me sinto bem você tinha mandado para a gente um outro poema que era um poema chamado Moeda eu acho que as vezes eu podia ler porque eu achei é um poema muito curtinho que você mandou a semana passada acho que as vezes tem lá também tem é porque apareceu aí nesse trabalho como era Moeda mesmo nem chega a ser um poema aqui esse é quase que uma frase um pouquinho mais longa nem é uma longa frase não tem nada muito pruritiano é uma frasinha curta mas foi quase que um registro de uma de uma surpresa minha não é porque eu tive essas poucas palavras que eu digo é a minha surpresa que tive a Moeda quando eu fui chamar um massacre um massacre que que as forças coloniais tinham matado 60 pessoas que é enorme mas segundo os números populares e os números como sempre há discrepância eles falam em 400 ou 600 agora não me lembro que é uma monstruosidade e e quando eu fui filmar esse massacre eu ia com esses números na cabeça mataram ou 60 ou 400 pessoas de qualquer maneira uma emboscada disseram venha vamos dar a liberdade para você e que é um cara como entralhador lá vai entralhando e matando aquela pessoa e quando eu fui filmar havia muitos desses que tinham estado durante esse massacre e que faziam parte dessa comemoração de todos os anos né na mesma data no mesmo local e o que eu esperava de tudo menos do que como não sabia nada era que aquilo era uma grande festa e que o próprio ato dos principais policiais coloniais fingindo como atuam no público era tudo uma brincadeira enorme então eu escrevi essa registra que vai registrar a minha perplexidade a minha surpresa e a minha alegria de ver como com o povo que dá o passo para a libertação é capaz de fazer de um massacre uma festa né a ideia a ideia da libertação é maior que a ideia da morte não foi as pessoas que morreram que estão ali só colocando estão fazendo alegria de essas mortes e de que essa participação tenha levado dependendo de libertação que eu fazia um sorriso que me chamou como a pessoa de moeda tinha mandado assim porque surgiu a gente que o apete tinha por aí perdido quer ler para a gente Zia essa anotaçãozinha essa anotaçãozinha que se chama moeda só um povo que faz da guerra de libertação um ato cultural pode fazer da memória cruel de um massacre uma festa Maputo 1982 é exatamente isso que o Rui acabou de dizer não é? foi isso e Rui você não é que a gente trabalha com conceitos muito muito congelados muito fixados não é? Massacre é massacre é muita coisa e também no massacre existe a libertação a libertação de de um povo que teve que contribuir com esse esse número de de assassinatos como assassinato político não é? é um massacre teve que contribuir com isso para que as tropas de de movimentos de libertação moçambicanos que estavam fragmentados a partir disso se unisse e faz um movimento único que resultou da Fré Lima quer dizer não foi um massacre simplesmente como sem significado foi uma foi o preço alto que teve que pagar com aquelas mortes mas conseguiram a partir daí haver uma política de unificação foi o contrário que aconteceu em Angola e felizmente quando a Angola se fragmentou não é? a questão do Jonas Sabine Sabine que faz um movimento de separatista e criou diferentes movimentos que querem conquistar a independência o inimigo colonial aproveita aproveitou essa essa fragmentação para manipular e Moçambique não conseguiu porque a feminina se unificou a partir do custo desse massacre então é um movimento tem um significado muito forte dentro desse processo de libertação e independência de Moçambique e eu fico pensando o que é que me foi dada essa 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 oportunidade de poder registrar isso parece que essa coisa há momentos que você se encontra em lugares onde deveria estar e há momentos que você se encontra em lugares onde não deveria estar então você tem que se congratular quando você está num lugar onde de facto a tua presença tem algum significado para ti e para os outros até porque essas representações do massacre que aconteciam nas ruas nesta altura já não acontecem dá uns anos para cá o clipe saberá melhor desde quando não acontecem portanto é de facto um acontecimento que deixou de ter lugar não é? Faziam até 95 faziam regularmente e agora já não fazem todo ano fazem alguns aniversários redondos eu acho que há dois anos atrás quando completou ano passado foram 60 anos ano passado fizeram novamente essa representação lá mas como um evento especial perdeu-se desde 95 perdeu-se a coisa anual e eu acho que teve a ver Rui até onde eu pesquisei teve a ver com que as próprias pessoas envolvidas com a representação desde 74 acho que foi quando começou foram abandonando foram envelhecendo foram largando e em 95 isso parou de ser feito hoje em dia é uma eventualmente foi feita ano passado por causa dos 60 anos mas eu acho que não existe mais essa tradição anual lá em Moeda mas não tem a menor importância continua na memória memória é muito poderosa volta a sua forma moral e vai ser contado talvez seja mais forte sendo contado é a memória da memória porque era um teatro isso aí já é para estudos especializados que que eu não eu não para o qual eu não me sinto muito atraído e o Rui há quantos anos não vai a Moçambique Rui? a última vez que fui faz uns três anos acho eu três, quatro anos eu eu até oitenta até a morte de Samara Machelo eu a partir do 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 momento da independência além de ter ficado lá um ano e tanto foi lá frequentemente para terminar os filmes e coisas eu ia com uma certa regularidade com o processo quando quando Samara Machelo foi assassinado para mim não tenho a menor dúvida que o avião dele não caiu que o avião dele foi abatido como me dizia o meu grande amigo e que eu sinto muita falta ali o Gabo Garcia Marques quando perguntaram qual era a opinião dele sobre a queda do avião ele disse avião do presidente do presidente não cai avião do presidente é abatido eu tenho a mesma a mesma visão avião do presidente não cai são abatidos e essa aí eu desliguei do processo praticamente moçambicano mas mantive somente relações educativas com amigos que tenho lá ex-alunos ex-companheiros e tanto daí de vez em quando lá a última vez foi que me fez uma homenagem que é um festival da da Canemus era uma homenagem muito muito bonita e eu fui lá para o Sérgio há uns três anos atrás eu sou muito mal de datas eu como já fiz agora 90 anos eu já disse que eu conto só o tempo em décadas não conto mais por anos mesmo nos dez anos eu estive lá acho que foi há três mas depende na vida isso aconteceu há dez anos atrás em uma das minhas coisas isso aconteceu há 30 anos atrás eu disse tá bom são 30 que diferença eu falava eu sei que as correções do tempo mas estou com vontade de ir lá só 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 gostaria de filmar uma vez mais uma vez mais eu ia perguntar você tem uma ideia de vontade de fazer um filme lá em Moçambique novamente muita vontade muita vontade eu gostaria muito mas é aquela coisa as pessoas olham pra você e dizem esse cara já está com 90 anos esse cara já não é capaz nem de ir até a esquina da rua isso aí é uma besteira o cara não sabe que com uma câmera na mão a gente é capaz de ir até o infinito entende a energia é outra a vontade é outra claro que que eu como um bom malandro de vez em quando pega aí pra mim isso que eu estou cansado porque está dois metros de distância e está longe agora dois quilômetros estão ao lado 200 mil então é um pulo e você voltou à região de Moeda Cabo Delgado depois de ter feito filme o filme foi mostrado lá acho que eu nunca te perguntei isso não depois nunca nunca mais voltei naquela região na Angolô depois foi a maior oportunidade foi quando eu também antes tinha visitado as bases da Pré-Linca e depois fui para filmar a Moeda e depois nunca mais voltei àquela região cheguei até a capital para aquela filmagem dos chefes da Revolução mas nunca mais voltei o tempo não dá para tudo não é claro não é só o tempo a gente não consegue às vezes rentabilizar o teu tempo para rentabilizar o teu tempo você precisa de dinheiro precisa de apoio precisa e você perde muito tempo da tua vida conseguindo as coisas para poucos momentos que você consegue estar dentro do processo de criação eu olho a minha biografia e tem períodos que tem assim sete, oito anos em que eu não consegui filmar e ontem eu estava pensando e ele e eu tenho só filmes que eu filmei bastante que se eu contar tudo se eu fizesse uma contagem que eu não vou fazer porque não tem razão nenhuma para fazer isso mas eu quero fazer uma contagem para me justificar o meu tempo de cinema que começou quando eu tinha 16 para 17 anos quando eu filmei pela primeira vez até hoje portanto isso já remonta a setenta a setenta e tantos anos de câmera na mão e se eu olhasse todas as funções que eu ocupei durante esse período de tempo nas diferentes áreas acumulando se eu não vive em que eu fui roteirista montador e coisas de senha atividade diferente afinal de contas eu me considero preguiçoso mas eu sou preguiçoso sem sítio bastante ativo mas gostaria muito de filmar em Moçambique sim gostaria muito e você tem ideia de onde você gostaria de filmar em Moçambique tem uma ideia na cabeça alguma coisa imagens não era vontade de ir para lá com uma câmera pegar um pessoal lá levar um ou dois comigo e ver e ver eu talvez em Moçambique nunca parei para pensar eu tentei com o Mia Cotto algo fiz mais duas tentativas mas não não resultaram para fazer uma filmificação mas hoje devido ao ao fato de não é não é que o meu tempo seja escasso que eu tenho muito tempo de vida ainda porque eu eu vou viver nem todo mundo sabe mas eu já terminei a minha a minha morte aquilo que deu um problema aqui com essa luz tem que depende da vontade dela funcionar ou não pronto pronto ela vai querer eu acho que eu sinto que ela vai querer agora eu volto se eu ficar segurando pronto já está bom já está funcionando eu determinei um dia que eu ia morrer com 117 anos a mês passado eu vi uma fotografia de um sujeito que tinha 117 anos exatamente eu confesso que tinha um pouco perplexo porque eu não tinha para chegar como do jeito que ele chegou eu não quero mais 117 então eu resolvi baixar para 107 mas acontece que eu estava com uns amigos e amigas minhas e ninguém aceitou que eu rendo isso meus 10 anos uma larga discussão política chegando à conclusão que eu tenho que continuar a manter a idade de 117 anos mas é porque eu tinha dito que eu sempre quis ser escritor então a minha carreira cinematográfica eu pensava terminar aos 100 anos e ter 17 anos foi a minha carreira literária de cinema cinematográfica nesse 17 final ainda iria filmar uma coisinha ou outra assim só para se intoxicar mas não agora diante disso eu não sei se teria a notícia de uma história muito muito pronta porque eu não me sinto capaz de escrever para Moçambique uma ficção se alguém quer ver uma ficção eu posso ter um olhar sobre essa ficção mas eu criar essa ficção não consigo fazer isso então eu pensaria numa história a ser inventada no processo de filmagem meio como não é fazer um documentário sobre isso que pelo menos eu teria dificuldade em separar o documentário da ficção mas é improvisar a minha ficção ou o meu olhar documental sobre sobre essa matéria eu gostaria de fazer uma coisa desse tipo uma amálgama de ficção com realidade e principalmente com mentira com muitas mentiras no meio eu seria um filme mentiroso um mentiroso que contasse a verdade sabe é isso que eu gostaria de fazer e esses poemas que você começou a remexer agora que você tem encontrado você já pensou em reuni-los mesmo num livro esses poemas de Moçambique uma vez você me falou que não queria ser escritor falou que a Zia também estava nessa conversa que você não se achava escritor de jeito nenhum mas você escreveu tanta coisa Rui agora eu vou fazer porque eu fui eu 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 vendi parte do acervo aqui é um instituto Moreira Salles que é um dos melhores institutos aqui do do Brasil aqui no Rio de São Paulo mas é eu vendi e foi isso que me permitiu uma sobrevida até para poder viver porque há dois anos e está tudo cortado por esse assassino e genocida do Bolsonaro e que eu tive eu só pude fazer a minha operação que foi operada a próstata duas operações que me imobilizaram as pernas mas que agora estão já estão recuperados a 80% talvez até 90% mas e que tiveram que fazer até o pessoal do Cinema Novo sobre a minha situação precaríssima que era simplesmente não ter o que comer naquele dia seguinte nem um pão fizeram o que aqui se chama uma vaquinha juntaram o dinheiro e me deram o dinheiro para eu poder fazer a minha operação e depois agora com essa venda desse acervo me deu o dinheiro para dar uma sobrevida até eu ter tempo que essa pandemia acabe porque eu tenho dois filmes já financiados e os dois já escritos e que não posso filmar por causa da pandemia aí eu para retomar a vida profissional então eu estou estou presto a voltar a filmar o projeto desse filme que se chama A Fúria é um projeto que ainda estou mexendo nele porque evidentemente até enquanto começar a filmar eu vou sempre mexer nele a gente está pensando que a gente deve começar a filmar verdadeiramente em abril então já está mais próximo né e tem um outro filme que já também tem que está completamente financiado e que também está esperando a entrar a filó então o terceiro filme vai ser O Moçambicano até lá não sei se O Moçambicano que seria o outro e tenho um que eu quero muito te fazer esse eu gostaria de te fazer mas não sei que é uma história que está escrita talvez talvez seja um dos meus melhores roteiros que é um filme com dois jovens que foram meus ex-alunos talentosíssimos que é a história é um filme policial em que o personagem central é o Fernando Pessoa que é o criminoso e é uma história só o contexto do Fernando Pessoa mas é uma história policial é muito irreverente não sei se o Fernando Pessoa ia ficar contente de saber que ele é aquilo como eu vejo acho que sim acho que um pouco de iconocracia é necessário de vez em quando porque a gente reverenciar às vezes demais as pessoas é preciso de vez em quando dar umas pequenas safanões para a pessoa descer do pedestal eu acho que o Fernando Pessoa precisa disso e é uma das maiores homenagens que a gente faz a um artista é justamente desafiar um pouco isso não é ninguém contesta a importância ou o valor de Fernando Pessoa sem dúvida um dos maiores para mim foi o Bruno que construiu entre os dez maiores escritores da história da humanidade eu não me importaria de eu dizer assim que por ele entre esses cinco embora um dos maiores poemas que eu mais gosto mas enfim um poema que eu acho que que ele roubou do Pessoa e a sua relação com a com a música Rui que é muito interessante nesse momento estou fazendo uma coisa curiosa porque eu escrevi uma peça há uns seis anos foi montada aqui foi montada pelo Edson no celular que me pediu um dia para escrever uma peça sobre o Dom Quixote e eu disse eu não queria porque era um trabalho musical mas eu sempre tinha pensado o Dom Quixote do Nordeste então eu aceitei sentei e durante oito meses escrevi um musical sobre o Dom Quixote que se chama Dom Quixote do Lugar Nenhum e escrevi também as letras de música mas acontece que na hora de montar a produção faltou dinheiro então foi feito sem ser musical e agora estão querendo montar como musical e eu fui releir a peça e achei que as letras de música estavam podiam ser melhoradas então eu estou reescrevendo uma parte dessas letras de música estou nisso aqui nesse exato momento já reescrevi quatro dessas dezesseis não vou mexer todas mas quer dizer reajuste então estou mexendo um pouco com a música que vai ser que está sendo feita pelo Zé Cabareiro e estamos entendendo muito bem e estou nesse processo de fazer esse musical aí a gente usava no nosso ensaio para performance a gente sempre ouvia o Idaí A Queda que é a música que você fez para o filme A Queda a gente ouvia quase todos os dias era música de começo de ensaio para se concentrar a Queda o Idaí a gente sempre ouvia todos os dias às vezes as ias chegavam a cantarolando já assim lindo esse poema é absolutamente maravilhoso e na voz do Milton é quase um um momento de perfeição não é? é aqueles momentos que resultam de encontro que te escapam e sai uma coisa que você não quis fazer e sai porque não quis fazer que saiu você não visava isso você faz uma coisa e a coisa escorrega para uma coisa que de repente te surpreende isso é que é bom na criação eu sempre digo que a improvisação é fundamental porque o mal daqueles criadores que se submetem de uma forma imperiosa à técnica obedientes à técnica e à racionalidade são que não usam justamente a capacidade do improviso e da loucura nunca criaram obras criaram simbol mas com muita limitação é muita limitação não há nada melhor do que o erro porque só no erro é que está o novo o novo só surge do erro não surge da graça claro em baseamento o erro não acontece por obra e graça do Espírito Santo eu sou ateu ateu de nascença nunca me apresentaram a Deus ateu de nascença é ótimo ateu de nascença tem um filósofo italiano tem uma frase eu não esqueci o nome desse filósofo tem uma frase que eu gosto muito e que me apropriei só que não sei citar textualmente que eu disse o seguinte e a minha posição diz com muita sensibilidade e evidentemente com uma certa dose de humor em príncipe que eu disse pergunta-se a minha relação com Deus ele disse a minha relação com Deus é ótima ele é ótima ele não toma conhecimento da minha existência e eu não tomo conhecimento da existência dele eu tenho essa posição eu também não tomo conta da minha existência eu não tomo conta da existência dele de maneira que quem não quem não acredita em Deus para quem prefira na obra da criação você tem que admitir que você tem que trabalhar dentro de uma faixa de imprevisibilidade de não racionalidade para cometer erros mas esses erros têm que ser construídos sem sem a tua autorização sem a tua grande plástico aqueles que são de facto erros mas erros que vêm de algum lugar entende que vêm de algum lugar de onde não sabemos por isso é que é bom e trabalhar é isso eu acho que o grande o grande criador o grande artista tem a obrigação de fazer de vez em quando uma obra medíocre porque se ele não faz uma obra medíocre é porque ele está fazendo sempre dentro daquilo que ele conhece que ele pode ir mais longe de vez em quando ele tem que fazer uma coisa errada porque ele riscou demais e não teve mãos para segurar quer dizer a minha de criador para mim não é um atestado de fraqueza da criação artística mas é simplesmente o risco que se paga quem não quer trabalhar dentro de mecanismos de já conhecido o que tem que trabalhar eu gosto de trabalhar com o meu desconhecido claro que o meu desconhecido eu procuro alargar mas depois tem que ser solto sempre o solto do artista é sempre um solto do equilibrista sem rede se põe rede já não valeu tem que ser a possibilidade de você se esborrachar no artigo da criação perigo da derrocada caia tudo dê tudo errado tem que estar sempre com essa sensação de que talvez dê tudo errado e a sensação é boa e o pior é que você acha que deu tudo errado e não deu tão errado assim às vezes foi melhor do que você pensava entende? tem de tudo tem de tudo isso filmando acontece muito às vezes de eu filmar alguma coisa achar que aquele dia deu tudo errado e depois o material é extraordinário e alguns dias que eu achei que deu tudo certo você vai ver o material depois na montagem e fala não tem alma não tem nada aqui e o prazer você tem que ter prazer de criar eu não faço filmes para sorprender faço filmes para ter um grande prazer eu sou um cineasta que quando eu ato de filmar eu não quero que ninguém estraga o meu brinquedo aí eu fico curioso pensando é um ato de alegria eu já gosto que moeda tenha se transformado numa festa quer dizer entende? o ser humano não foi feito para sofrer não foi feito para sofrer foi para ser alegre e nós temos que ter a capacidade de criar a cultura do prazer e da alegria isso em relação a você e em relação aos outros tem que criar eu não tenho confiança nesse aspecto eu sou muito pouco crítico eu gosto das coisas assumidamente e descaradamente alegres no entanto meus filmes são todos escuros a minha irmã dizia coitada de Rua e a Rua ela dizia assim ela dizia assim para mim a Rukita ela me chamava outra Rukita porque ela é mais velha que eu assim olha Rukita as pessoas que são tão bonitas mas escuta porque é que cortas a cabeça tão baixo não podia deixar um pouquinho com um pouquinho mais para respirar mais porque ela jogava um pouquinho quadrava muito baixo é muito engraçado então é tudo certo mas aquela que é que ela corta mas eu meto um pouquinho a câmera eu não podia levantar ela ter levantado um pouquinho mais não podia mas fica para a próxima é Rui que bom conversar com você a gente está louco para você ver a performance ao vivo e estar com a gente no palco porque foi tudo pensado mesmo com aquela ideia de no final você enfim já contando como é o final quando é que vocês pensam em trazer para cá no ano que vem para a gente já tem data não tem data ainda tem algumas pessoas perguntando se teria interesse em levar no Brasil a gente vai tentar entender o teatro griot a dia e os meninos também tem as agendas deles os espetáculos deles eu acho que eu ia adorar Rui se você vir um dia as outras coisas quem sabe o griot não vai ao Brasil e a gente faz o trópico mecânicos e faz outra coisa lá fantástico não era juntava podia fazer mais sentido já dava logo mais de um espetáculo pois é você precisava uma hora não foi acrescentava uma meia hora quer dizer misturava uma meia hora não é acrescentava misturava mais uma meia hora misturava a meia hora não eu acho que a gente para o Brasil a gente tem que inventar uma meia hora com você em palco pois é já estou aqui isso seria absolutamente maravilhoso embora a sua presença na performance que construímos e que o Filipe foi sempre idealizando e pensando a sua presença Rui é muito é muito sentida é muito é realmente uma presença muito presente passando a redundância desde as imagens algumas do próprio filme à sua voz isso atravessa de uma forma muito muito específica toda a performance é você virou um grande presente para mim era uma coisa que estava do passado vivendo a sua a sua vida e de repente você deram um sangue novo tem que ficar muito feliz com essa intervenção que vocês fizeram eu fiquei e estou extremamente feliz porque de repente eu ia dizer usar uma metáfora mas não uso que não corresponde ao que eu quero dizer então eu vou cortar essa metáfora que vai ser mal interpretada é uma péssima metáfora mas não deixa de ser uma metáfora vai ficar curiosidade qual seria a metáfora enquanto eu estava enquanto eu estava roubando esse tempo era ver se não dava o tempo de reformular para não para utilizar mas não dá vai ser a contracorrente demais mas eu fiquei felicíssimo com essa intervenção de vocês que tivessem esse novo significado então ansioso para o ver também a gente ficou muito feliz pela sua generosidade desde que eu te falei que eu estava pensando em fazer isso essas conversas que a gente teve essa procura pelos poemas que também foram chegando e a gente tem um dos poemas que está presente mas só de estar ali dividir com ele é isso é tão bom poder pegar um filme que eu gosto muito que é atravessar esse filme e sair do outro lado sabe um pouco com esse filme não inteiro mas aos pedaços assim ele colado sabe em si é bom demais aos pedaços é o nome do meu filme é aos pedaços eu gosto acho que as coisas são os pedaços mesmo é isso coisas inteiras muito completas não dá não dá acho que a conversa de hoje era isso Zia quer falar mais alguma coisa sim não sei quero dizer que é um prazer imenso imenso conhecê-lo Rui poder ter as suas palavras poder ter o seu filme não só esse filme como uma como uma memória também futura não é como como também como um ponto um ponto de partida para produzir memória que eu acho que é isso que acontece muito não é e pronto e aproveito também para agradecer muito ao Felipe Bragança por ter tido esta por ter pensado nisto por ter juntado estes pedaços todos que gostamos tanto e ter começado a costurá-los em conjunto depois connosco mas eu acho que é é um trabalho muito muito bonito e muito delicado e ao mesmo tempo muito cru também e e isso isso também me dá uma nos coloca nesse sítio que há bocado o Rui falava que é importante também enquanto enquanto artistas que é porque na vida nós pelo menos eu vá passo o tempo todo a querer fugir do abismo e não me colocar muito nesse sítio sem rede não é e então quando quando estamos a criar é quando há possibilidade de encarar isso e poder ter medo quando se tem as pessoas certas ao lado para poder para poder avançar e olha vamos ver agora vou cair e não sei qual é o fundo e onde é que eu vou bater e esse trabalho tem muito isso de uma forma muito muito delicada e é muito bonito e por isso aproveito e agradeço a vocês os dois que estão aqui e aos nossos colegas com certeza também estarão a ouvir ou se não estão a ouvir e a ver agora é onde mais tarde ver portanto muito obrigada é um prazer imenso estar neste processo e neste projeto bom não não eu sou eu com a idade eu acho que é mais frágil eu fico mais mais sensível e mais facilmente emotivo então eu preciso respirar um pouquinho depois eu tenho que respirar um pouquinho porque é tão bonito o que você diz para mim que não dá para debater pronto eu vou dizer alguma coisa que seja que pareça vagamente inteligente então eu tenho que esperar um pouco só que tenho que agradecer dar um grande beijo por essas carinhosas palavras mas não super valorizam não pensa um passo adiante não dizia o que é que quando vocês vêm aqui o que é que a gente pode fazer a gente tem que pensar adiante mesmo que não faça o ato de pensar é um ato de fazer eu aprendi com com o meu pai é coisa curiosa eu comecei a aprender muitas coisas com o meu pai agora há poucos anos depois dos 80 eu comecei a aprender coisas com o meu pai que morreu quando ele tinha 50 e comecei a descobrir que que ele me ensinou muita coisa que eu que eu não sabia que eu não estava ensinando que eu aprendi muita coisa que eu não sabia que eu estava aprendendo e e é uma coisa fora aquelas que ele dizia e que eu já achava sem graça ele dizia por exemplo que o pai dele dizia uma coisa que que eu nunca tinha compreendido tão claramente é fácil não é nenhuma máxima genial confuciana que você que me vai gravar na lápide ou numa numa arma qualquer para fazer uma coisa ele dizia a mesma coisa mas que é extremamente importante quando você adquire essa consciência interiorizada que ele dizia uma coisa muito simples que ele dizia que era ele dizia Rui fazer e desfazer tudo é fazer é esse fazer e desfazer tudo é fazer que é preciso aprender porque faz uma coisa lá desfaixa é tá estragando não tá estragando não tá fazendo o desfazer é o ato de fazer e o desfazer é o ato de fazer e quando você começa a compreender isso você é mais até generoso com você mesmo você não não tem essa noção é sempre a mesma noção que eu tô há uns tempos batendo com a cabeça ricochetando de um lado pro outro sempre de um pro outro que é entre o acerto e o erro né entre o fazer e o não fazer entre o acerto e o erro o que é que é certo e o que é errado não há não há certo nem errado existem outras dimensões entre o certo e o errado entre o fazer e o desfazer aí é que é difícil porque há coisas que a gente sabe que são erradas tem a convicção profunda e faz parte da nossa em princípio de camento você sabe que tá errado você sabe que tem um Bolsonaro comandando um país dessa maneira é uma coisa errada profundamente errada e não há margem de dúvida mas tem um errado que é diferente desse nós não temos a palavra para isso nós falamos palavras para muitos conceitos importantes porque a gente cria certos conceitos que não sabe nominá-los eu por exemplo outro dia fiquei surpreso porque um amigo Paulo Caldas que é um excelente cineasta brasileiro fez um filme sobre a saudade até percorreu fez filme em Portugal nos Açores aqui etc mas tudo isso falou sobre a saudade muita gente fez coisas muito interessantes sobre a saudade mas houve uma alemã que trabalha com o Zé Celso uma atriz alemã que já estava acho que há bastantes anos trabalhando no teatro com o Zé Celso na oficina que disse uma coisa que eu fiquei assim que eu nunca tinha pensado e ela disse a saudade é uma palavra que nós em alemão não temos mas nós em alemão temos uma palavra que vocês em português não têm e a palavra que ela disse ela disse com essa noção é uma palavra extremamente negativa que é uma palavra específica como a palavra saudade é específica que diz nossos amigos eu e os meus amigos temos ódio pelas mesmas pessoas há uma palavra específica para isso quer dizer que os une pelo ódio e não pelo amor tem uma palavra alemã que não tem a palavra da falta do outro mas tem a palavra nós odiamos as mesmas pessoas há conselhos e a questão do erro há dimensões do erro que nós não temos palavras para explicar o erro é um erro é mas não é um erro também não é é a mulher que é na coisa entre o ser e o não ser e o ser e o estar que bom conversar com você Rui estou bem louco para a gente ir para o Rio fazer isso no Rio e inventar outras partes todas eu volto eu volto ao Rio esse final desse ano para a gente levar a performance é ano que vem a gente pensar é levar no ano que vem mas antes do final do ano eu estou no Rio a gente pode tomar um café e começar a inventar isso as vezes eu conheço o Rio não você não quer vir ao Brasil não precisa ver agora ainda mais mesmo com o Bolsonaro aqui que não vai cair em muito tempo não ele já foi enterrado e não sabe disso não sabem disso esperemos da resta já está putrefacto e não sabe disso mas mesmo com a presença esse é o meu celular não me lembrei disso estou te ligando estou precisando de você mesmo não sabendo disse eu acho que já já foi enterrado mas já posso perceber o Rio traz ela fica combinado está combinado está marcado esse encontro a gente vai combinar a data certinha a gente obrigado por essa conversa incrível estou tão feliz meio emocionado e obrigado dá uma super força para continuar errando obrigado demais obrigado também obrigado por essa mais uma vez essa essa dádiva que vocês me fizeram e pela linda maneira como ela fala o poema quando você vier ao Rio fazer uns poemas para ver se eu gosto deles ou não ok muito bem querendo responsabilidade mas sim está bom não dá vontade é bom a gente se vê em breve então acho que tem que ser dito até breve temos um pouco essa eletrônica para nos aproximar não precisa de ser o último encontro nunca há o último encontro é isso um beijo grande Rui beijo beijo grande para você todos os companheiros que participaram e que eu estou ansioso para ver essa performance um beijo grande é já bom Obrigado.